Então, essa polarização tem sido péssima, o Ciro, na eleição de 2018, ele veio como uma terceira via, uma opção, mas o Ciro acabou saindo muito fraco dessa eleição, muito fraco, em alguns momentos percebemos que na campanha acabou se perdendo, o PT atacou ele, e ficou uma briga muito, e agora vem, ele dá aquele apoio, o meio não apoia, e o Ciro, justamente na fala dele, ele diz isso, essa questão da polarização, que é lamentável, é muito triste o Brasil chegar apenas a essas duas opções, o Ciro deixou isso muito claro no vídeo dele, então assim, eu estou apoiando mais porque é melhor ficar com menos ruim do que um ruimzão, no bom sentido, então ele deixou, eu vou ficar com pior do que o menos pior, porque a gente percebe uma insatisfação do Ciro em relações, porque os dois extremos são perigosos, tanto o extremo do Bolsonaro quanto o extremo do Lula, mas interessante que esse resultado, ele sacramenta mesmo a divisão hoje que o país vive, você não pode menosprezar os 57 milhões de votos do Lula, como você também não pode menosprezar os 51 milhões de votos do Bolsonaro, e Bolsonaro arrastou todo mundo com ele.